Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo com o Bruninho Oliveira Nosso canal é Empreendedores Inteligentes Galera, fiquei uns dias aí sem postar vídeo, tava muito corrido, atualizando pra vocês aí Eu parei de trabalhar nas ruas, tava vendendo bolos de pote, vendendo trufa na rua Galera, eu parei, graças a Deus arrumei um trabalho ali abençoado por Deus Na churrascaria de dia, trabalho de garçom na parte de manhã E a noite, eu também volto ali, mas a gente vai abrir uma pizzaria Onde eu tô na churrascaria, vai ser pizzaria também a noite Pra quem me conhece sabe que eu sou chefe de pizzaria, pizzaria eu há muito tempo E a gente vai abrir uma pizzaria lá, a gente vai trabalhar junto aí na churrascaria Então eu tô dia e noite, até galerinha E eu virei galerinha fornecedor de trufas também, graças a Deus Parei de vender nas ruas e hoje, graças a Deus, virei um fornecedor Galera, eu compro na fábrica caixas fechadas de trufa E aí eu compro as embalagens, pote e os frascos E saio procurando restaurante, procurando pizzaria, adegas Que o pessoal coloca pra poder revender Então agora eu tô na minha hora de almoço, tá? Ó, tô com o uniforme aqui do restaurante, né? Da churrascaria Já trabalho de dia, almocei Aí tô na minha hora de almoço, tô indo na fábrica agora buscar umas trufas Buscar uns potes, né? Transparente Vou colocar as trufas e vou sair pra poder revender aí nos comércios, entendeu? Então eu tô trabalhando de dia, de garçom Na minha hora de almoço, que é três horas de almoço Eu faço isso, vou na fábrica, busco as trufas Coloco os potes e saio na rua pra poder vender Aí seis horas da noite eu volto pra churrascaria E trabalho até dez, onze horas E finais de semana eu trabalho até uma hora da manhã Minha vida tá sendo muita correria Mas graças a Deus aí Melhorou, tá galera? Eu tive que fazer isso aí pras ruas venderem Porque, né galerinha? Eu quebrei na pandemia, vou ser bem sincero pra vocês Eu cheguei no estado de vida Viver bem, morrer numa caçona grande Ter um carro e amor na garagem Sabe? E essa pandemia acabou com muita gente Acabou com muita empresa Muito, sabe? Muitas pessoas se quebraram Eu fui um deles Então eu tô me levantando, graças a Deus Eu tive que ir pras ruas vender Fazer coisas que eu já fiz, tá galera? Eu fiz isso muito tempo lá atrás Eu trabalhava entregando marmita E ao mesmo tempo eu trabalhava vendendo bolo de pote Vendendo trufa na rua Eu sempre fiz isso Pra quem me conhece sabe que eu vendia as coisas na rua Então eu tive que voltar de novo Então hoje, graças a Deus, meu trabalho abençoado Na churrascaria de manhã E... Aí eu vou almoçar Depois volto de novo às 6 horas da noite Fico até mais tarde Então nessas 3 horas de intervalo Eu saio pra rua Vou buscar as trufas E vou revender aí pros comércios Hoje, graças a Deus, eu virei um fornecedor Tenho bastante cliente Então eu tô indo lá, galerinha Bora buscar as trufas Bora! A mochinha tá ali Vamos que vamos Que Deus abençoe a nossa vida Nós somos guerreiros Somos trabalhador Que Deus abençoe a nossa vida Beleza? Vamos que vamos! É isso aí, galerinha Bora lá Vamos aí de motoca É mais rápido, certo? O carro gasta muito Vamos que vamos lá Vamos aí É mais rápido, galera Sério, eu tenho 3 horas de almoço Da hora Eu saio Eu saio às 3 Aí eu volto Eu volto depois 6 horas da noite Então essas 3 horas aí Eu almoço rapidinho E... E saio pras ruas aí Pra poder vender aí Monsport Eu tenho bastante cliente Então eu saio aí Atrás de restaurante Atrás de pizzaria Padaria Adegas O pessoal colocar Pra poder revender Tá sendo o maior sucesso Graças a Deus Vamos que vamos Bora! E é isso aí, galerinha Vamos que vamos! Tamo indo na fábrica Ali buscar umas trufas Galera Eu descobri a fábrica aqui Então aí eu tive essa ideia Essa ideia De pegar em quantidade Pegar de caixas grandes Que aí sai um precinho Mais em conta Entendeu? Aí eu arrumo aqueles postes transparentes Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que é Coloca as trufas dentro E sai revendendo ele Os pessoal revendendo Na verdade Eu vendo pra eles poderem revender E graças a Deus Tem sido o maior sucesso Já consegui bastante cliente aí Graças a Deus E assim vamos que vamos A gente vai vencer Em nome de Jesus Somos guerreiros Somos trabalhadores Forçados O cair é do homem Mas o levantar é de Deus Quando Deus levanta O homem levanta pra ser feliz Pra prosperar nessa terra Em nome de Jesus Então vamos que vamos Acompanha aí Beleza? Bora galera! Tchau Tchau Galerinha é isso aí Já peguei aqui as caixas Duas caixonas lotadas aí galera de trufa Duas caixas grandes Lotadas de trufa Beleza? Vou colocá-las aqui ó No elástico E vamos embora Que eu tenho que fazer As encomendas ainda hoje E ainda trabalhar Ainda na churrascaria de novo Bora que bora! Vamos! Esses potes aqui galerinha Coloco as trufas dentro Certo? Vou encher aí Vou colocar elas aí dentro Depois eu revendo os potes Pego pra poder revender os potes Aí eu coloco tudo aqui dentro E vendo os potes fechados com as trufas Beleza? Vamos lá! Pode trabalhar Eu tenho a comidinha Pra poder entregar hoje Galerinha Isso aí Agora eu tô indo aí entregar Só um ponte Hoje eu vou conseguir entregar só um Só uma encomenda Porque vou ter que trabalhar Daqui a pouco de novo galera Então vamos aí Um pouquinho dentro da bolsa aqui ó E... Vou lá entregar rapidinho É no adega Tá galera? Então o pessoal da adega Também tá comprando bastante aí É... Graças a Deus Vou entregar rapidinho Porque já já eu vou trabalhar Vou pôr aqui Nas minhas costas E vamos que vamos galera Vamos que vamos Que bagulho é louco A vida não para Graças a Deus De vendedor Um fornecedor Agora de trufa Graças a Deus Vamos que vamos galera Bora É isso aí galerinha Vou fazer uma entrega aqui Tô indo ali na adega Aqui perto de casa Chegar em casa É... Tirar a brusa aqui Voltar a trabalhar na churrascaria De novo galera Graças a Deus Um dia abençoado A vida tá bem corrida Mas graças a Deus aí As coisas estão voltando ao normal Trabalhando novamente aí Me levantando né galera É... Nossa Falar pra você Graças a Deus As coisas estão voltando ao normal Ficou um bom tempo aí Nossa Nossa pequena situação aí Nossa Complicada né galera A pandemia acabou com o Brasil Acabou com o mundo todo Pessoas aí que Empresários grandes Tinha muito dinheiro Quebrou Imagina aí Eu que tava crescendo aí Mas é isso aí É nas quedas É nas... É nos fracassos Que a gente aprende Que a gente cresce É que Deus muda Que Deus ensina Então é isso aí O boi não pode desistir Certo? Tô chegando aqui galerinha Tô chegando aqui Nessa adega aqui ó Beleza? Vou entregar aí E é isso aí Vamos que vamos Que Deus abençoou Nessa vida Em nome de Jesus Muito boa né? Dá uma galerinha Pra vender nas adega aí Vender os potinhos de trufa Mais um potinho vendido Graças a Deus Chama aí ó Vou pôr aqui ó Balcão Mais um potinho vendido aí Graças a Deus Dega Mais uma adeguinha aí ó Pra vender Chama aí galerinha Nos potinhos de trufa Galerinha é isso aí Acabei de entregar na adeguinha ali ó Graças a Deus Bora vou pra churrascaria Nem tirei a camisa ainda Com a camisa de churrascaria Vou trabalhar agora galera Bora que bora Vamos Galerinha é isso aí Parei pra poder falar com vocês aqui Agora tô indo pra churrascaria Nem tirei a camisa ainda Foi uma correria Trabalhei de manhã Não sei Fui na fábrica Busquei Fui em casa Peguei os potes Embalei as trufas Fui entregar É que eu tenho 3 horas de almoço Igual te falei Agora tô voltando Eu tenho que trabalhar 6 horas E volto até 11h30 da noite Por dia de semana A gente trabalha cedo Mas Graças a Deus Tô muito feliz Minha nova rotina é essa Churrascaria Restaurante de dia E fornecendo aí as trufas Graças a Deus É de vendedor nas ruas Virei fornecedor Graças a Deus Tive essa ideia aí Abençoada por Deus De comprar as trufas Comprar os potes Colocar isso aí Pra poder vender Nos comércios Que deu muito certo Graças a Deus Galerinha muito obrigado Pra você que não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Compartilhe o meu vídeo Pra poder nos ajudar Beleza Valeu E abraço Do Bruninho Oliveira No nosso canal Empreendedores inteligentes Valeu galera E aí galera É uma maior correria Agora eu vou pra churrascaria De novo Vamos aí pro segundo round Já entreguei ali E já tem mais duas encomendas Pra entregar hoje Eu quero hoje Como é terça-feira Hoje a churrascaria Fecha Nove e meia No máximo dez horas Então sai de lá E ainda vou fazer duas entregas Em duas pizzarias diferentes Vou levar em dois potes de trufa Beleza Então vamos trabalhar Bora pra churrascaria Vamos Isso aí galerinha Já tô aqui na churrascaria Tá galera Eu trabalho de garçom aqui Trabalho de garçom De dia Eu tô aqui na cozinha Mais ali No salão Tá De dia eu trabalho de garçom Beleza Fico aqui servindo Atendendo os clientes É noite Vem aqui de novo Fico de garçom Às vezes passa porçãozinha aqui Porçãozinha ali Beleza E é isso aí Sai daqui Faz duas entregas Dessa trufa hoje Tem duas entregas Pra poder fazer Que Deus abençoe Vamos que vamos Vai trabalhar E é isso aí galera Uma nova rotina Um novo trabalho Eu tô aqui na churrascaria Vai ser uma pizzaria também Eu tenho esse forno aqui Tá vendo Pra quem não conhece Não sabe da minha história Eu sou pizzaiolo Tenho bastante tempo aí Nessa área aí Então a gente vai Pro trabalho de noite Que de dia de garçom À noite na pizzaria Vou continuar fornecendo Minhas trufas Fora isso também forneço Vendo perfume Vendo relógio Sou fornecedor de barbearia Também eu levo perfume Levo creme de pé E nessa batida aí Então Eu tenho aproximadamente Um cicprego Né E é isso aí Então vamos trabalhar um pouquinho Beleza Bora lá Vamos que vamos Como a noite Tem um pouco trampo Até a louça Eu lavo Então aqui Lavando a loucinha Até a louça E nós lavo Ainda faz de tudo Entendeu É 24 horas Trabalhando Eu descobri Que eu Que eu moro No meu trabalho E visito minha casa Água é louco Galera Vamos trabalhar Sair daqui 9 e meia Hoje da noite Vou sair Pra poder entregar Um spot ainda Beleza Então é isso aí Daqui a pouco Vou lá pra fora Do salão ali Galera É isso aí A galera Estão indo embora Beleza Hoje é bem tranquilo Bem de boa A churrascaria ali Aqui é a parte do churrasco Aqui é a adega Atrás da cozinha Aqui é o pão Já estão indo embora Graças a Deus Galerinha Estou muito feliz Muito 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 Mesmo Eu postei no facebook Aqui no whatsapp Agora as trufas Apareceu mais Mais três Encomendas Então tem quatro Galera Eu tenho quatro Entrega hoje Cinco saí daqui Hoje da pizzaria Da churrascaria Eu vou Eu vou entregar Galera Vou sair pra poder entregar As trufas Graças a Deus Estou muito feliz Deus é maravilhoso Sabe Eu passei um momento Muito difícil Da pandemia Sabe Fiquei muito triste mesmo Sabe Estou me levantando agora Graças a Deus De vendedor Eu acabei virando fornecedor De trufas De bolos de pote Fora isso Também eu trabalho Com barbearia Também eu forneço Perfume Creme de pele E trabalho aqui Na churrascaria Dia e noite Como eu te falei Dois horários Saí pra poder almoçar Né galerinha Então É isso aí Sabe Graças a Deus Estou me erguendo De novo A vida é assim Né galera O cair é do homem E o levantar é de Deus Quando Deus Pega pra levantar o homem Deus levanta De uma forma Tremenda Agradeço muito A Deus por isso Por essa oportunidade Beleza Então já já Estamos indo embora Pra casa Vou fazer as entreguinhas E você vai acompanhar Comigo Beleza E o meu trabalho Abençoado também Tá Aqui é churrascaria Restaurante Tá bom E vai ser pizzaria também Esse forno aqui Aqui é o forno além Tá bom Pra quem não conhece Sou pizzaiolo Minha profissão mesmo É pizzaria Né Então aqui Vou trabalhar aqui Praticamente de noite E vou conseguir aí Ainda resolver O meu Nos trabalhinhos As trufas Fornecer as trufas E vamos que vamos Beleza Então já já Vamos aí fazer as entreguinhas Beleza galerinha E é nóis Vamos que vamos Galerinha Isso aí Camino Bora pra casa Graças a Deus Já era Vambora Isso aí galera Vamos que vamos Graças a Deus Mais um dia Abençoado por Deus Bora Vamos que vamos Galerinha Agora eu vou correr ali Galerinha Eu tenho 5 entregas Pra poder fazer hoje De trufas 5 Graças a Deus Deus é maravilhoso Tem 5 entregas Pra poder fazer aí Beleza Não vou nem me trocar Vou só pôr uma brusa Porque tá frio Vou pôr uma brusa aqui Vou pegar as trufas E vou que vou Beleza Vamos que vamos Bora galerinha Bora paluto O pai não para O pai é zica Galerinha Saiu Cheguei em casa Tô colocando dentro dos potes Aqui ainda galera Tô colocando dentro dos potes Ainda Não tive nem tempo De fazer isso Tô colocando aqui Certo Arrumei esse pote aí Agora Vou colocar aqui rapidinho Vamos lá Hoje eu tenho 5 entregas Então vou fazer 5 potes Rapidinho aqui Vou colocar As trufas dentro do pote E vou entregar aí Beleza Vou pôr dentro da bolsa aí E vamos que vamos Nessa vez Beleza Bora Galerinha Isso aí Tô indo embora Para a luta agora Colocar uma brusa de frico Hoje tá frio pra caramba Colocar uma brusa Já quita A bolsa tá quita Tá lotada galera Vamos que vamos Para a luta aí Beleza Vamos Fazer as entreguinhas Bora Isso aí galerinha Vamos que vamos É Vamos lá Vou começar aqui No cara Pico Iba mesmo Hoje tem duas pizzarias Para poder entregar Tem dois potes Para poder entregar aqui É Na Aqui O volar Vai tá previso A previso tem mais três entregas É E é isso aí galerinha Graças a Deus Vocês viram aí Eu só não consegui fazer um pouco de vídeo de manhã Aí Mas Que meu trampo ali De dia muito corrido Não dá pra poder ficar Gravando muito Mas Graças a Deus Aí Foi um dia bem Bem abençoado Bem produtivo Cansativo Cansativo também né galera Trabalhar em dois trabalhos E ainda fazer isso Entregar É Galera É Complicado Mas Tem me ajudado muito Tô me reerguendo aí Graças a Deus Mas Tá tudo dando certo aí Então vamos que vamos aí Beleza Acompanha comigo aí Vamos lá Vamos pegar na pizzaria aqui agora É isso aí Uma pizzaria já chegamos Essa pizzaria aqui ó Faz um potinho aí Pizzaria bonitona Qual e preço Aí ó Um potinho de trufa Isso aí Bora galerinha Falta entrega Aí galerinha Mais uma entreguinha aí Um potinho de trufa Sucesso hein Que é uma doceria Só faltou trufa Agora tá completa aí Não é meu patrão Não salve aí Valeu Obrigado hein Deus abençoe Vamos que vamos